Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo e o vídeo é dona de casa uns produtos que terminei e quero-vos dar a minha opinião sobre eles vou-vos dizer qual é o meu batom não sei se conseguem ver com o sol é laranja a cor de laranja é esta corzinha da Astra e ele não tem nome só tem Jumbo Lipstick e depois tem o número 12-08-78 não encontro o número acaba por ser um batom hidratante apesar de ser Jumbo ele é um batom hidratante bom, vou começar quanto é um amaciador de roupa de flores silvestres este é de 4 litros normalmente eu compro de 2 2 embalagens destas gosto, utilizo imenso acho que deixa a roupa macia quando se passa a ferro nota-se a diferença e também fica com um cheiro bastante agradável um outro produto é Sikip Sikip Efervescente Active Clean este é de 60 doses já vos disse que também este tipo de produtos eu tento comprar sempre em promoção porque o preço normal deles é 15 euros eu tento comprar 7, 8 portanto este diz que remove nódulos difíceis eu gosto imenso eu uso Sikip Homo Tide só não uso persil sou alérgica ao persil e gosto também da marca branca do Lidl quando não encontro em promoção o Sikip ou algum outro que eu queira eu compro da marca branca do Lidl portanto acabo sempre por por intercalar agora eu estou a usar um Sikip de lavanda este é compacto de cozinha é rolos de papel de cozinha estes são os compactos do dia 100% celulose duas folhas duas capas de folha e cada rolo tem 4 vezes mais que os normais vêm 4 rolos aqui nesta embalagenzinha e são do dia e eu gosto imenso eu gosto destes compactos normalmente compro os compactos de marca branca lisos sem desenhos porque eu só gosto mesmo dos brancos não gosto com desenhos não sei porque acho que tenho medo que aquele químico da tinta do papel passe para os alimentos e eu não gosto este é com guardanapos reciclados do continente custam 49 centimos mais ou menos é os que eu costumo comprar continente ou dia ou jumbo os que tiverem mais baratos eu realmente nos guardanapos é mesmo os que tiverem mais baratos porque é só para limpar os lábios e deitarmos fora portanto este tinha 100 unidades e eles custam este até acho que foi em promoção custou 35 centimos ou o que é que foi recomendo e é papel reciclado este é papel higiênico da Pampilar assim Pampilar traz 12 rolos não gostei é um papel que se desfaz com muita facilidade comprei 12 rolos de 98 centimos no continente e este é o Facilize que diz mesmo aqui Pampilar Facilize aqui assim mas eu não gostei tem 12 rolos e custou 98 centimos estava em promoção acho que era com 50% desconto mas eu não gostei deste papel higiênico rasca-se com muita facilidade tem um corte um picotado muito fino e rasga-se com facilidade portanto não gostei e não recomendo sifo líquido com chívia adoro para lavar o chão este é com aroma de limão para lavar o chão para lavar as coisas do meu gato essencialmente sente-se que faz uma limpeza em profundidade e deixa um aroma agradável no ar portanto eu gosto e recomendo e compro sempre que tiver em promoção se não tiver em promoção eu compro mesmo porque eu gosto de produto e gosto sempre de ter brancura extra gel W para a sanita com chívia este é da marca do Aldi que chama-se Clean Air com lombicabonato de sódio adoro para lavar a sanita isto aplica-se deixa-se estar uns 20 minutos esfrega-se passa-se mete-se a descarregar a sanita e realmente a sanita fica limpa branca brilhante não ganha calcário não tem qualquer tipo de odor realmente fica perfeita a sua limpeza e isto custa 79 cêntimos no Aldi portanto estou sempre a comprar e a recomprar porque realmente eu gosto muito depois sacos de lixo que traz este é para 50 litros o meu caixote de lixo é para 50 litros só que estes é com atilho e eu não gosto dos sacos com atilho eu gosto dos sacos com seixo mesmo e estes com atilho não são o atilho não tem não tem não aguenta o peso suficiente do lixo uma vez que são 50 litros portanto não recomendo estes são da marca de ping doce custam 2 euros e qualquer coisa mas não recomendo porque realmente eu não gosto estes do dia que também é 50 litros têm 12 12 sacos já gosto porque têm fecho e os sacos também são bastante resistentes portanto e custam 1 euro e tal 12 sacos tira gorduras mistolim este custou 1 euro e 90 não gosto não gosto deste tipo de de tira gorduras tem um cheiro muito intenso que por conta a minha torna-se desagradável a pessoa ter este cheiro tão intenso e não acho que faça uma limpeza por aí além portanto é tira gorduras para limpar fogões chaminés bancadas mas eu não gosto do produto em si não gostei do cheiro e não gostei não gostei ao fim ao cabo da forma como ficava as superfícies que eu limpava para a lavagem do continente portanto é um produto que se coloca na roupa antes de lavar para tirar nóduas para riscos nas camisas gostei eu gostei do produto em si só que o pump teve uma avariazinha e já não é a primeira que vem assim chega aqui assim ainda não ao meio do produto começa a sair espuma e não sai o produto porque o pump fica com algum problema depois tem que comprar outra embalagem de outra marca qualquer e estar a colocar o produto lá dentro mas enquanto produto eu gosto não gosto é dos pampos deles que devem ter algum problema ali no funcionamento ou sou eu que não porque todos os outros eu faço bem desde o Lidl do mini preço só com o continente em que eu tenho problemas mas gosto para tirar nóduas o produto é excelente eu gosto de pôr nas camisas antes de lavar na máquina nas camisas das fardas gosto de colocar nos colarinhos para ficarem mais limpinhas e sair alguma uma sujidade que tenha mais intensa naquela zona limpa microondas esta é da marca do continente não gostei diz que até não abrasivo remove os resíduos mais fáceis até mais difíceis só que eu não gostei deste produto levei montes de tempo a gastar porque eu achava que realmente não limpava o microondas da melhor forma agora arranjei uma forma que é colocado vinagre dentro do microondas derrete toda a gordura e é muito mais fácil limpar com outro produto qualquer este não gostei para limpar microondas sinceramente não gostei bom meninas foram estes os produtos terminados da dona de casa que eu quis vos mostrar alguns que são novos e queria que vocês ficassem a conhecer a minha opinião espero que tenham gostado encontramos no próximo vídeo um beijo no vosso coração então